Oi, tudo certo? Quem deixar o like nesse vídeo, agora, vai ganhar uma carta lendária grátis no próximo baú que abrir. Mas peraí, essa voz não é minha? Bora lá Luan, quero ver se tu vai conseguir vencer aqui na batalha. Luan que chegou no nível 3 agora e tá com 5 mil troféus a revista, hein moleque? Muito obrigado, muito obrigado. 5 mil, 5 mil. É isso aí mano, tá mandando muito, tá nos tops do Brasil. Vamos ver rapaziada se aqui no canal a gente consegue peitar o Luan de frente. Vai lá Luan, chama nós aí pra batalha. E quem vencer essa batalha vai pagar um rodízio de pizzaria pro outro, hein? Que eu tô morrendo de fome. Eu não sabia disso, eu não sabia disso. Vamos lá então. Cara, eu só não quero perder, porque senão a galera vai zoar. Na verdade, se eu perder... Cara, eu tô com muitos troféus, 5 mil troféus é o que mais tem troféu aqui dos meus amigos. Eu te chamo, deixa que eu te chamo. Convidar, clashon, batalha amistosa, um versus um, eu quero te rachar. Ô peraí, 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 eu tô com o meu deck errado eu acho. Não, tô com o meu deck certo, tô com o deck certo. Eita, eita. Batalha amistosa, um versus um, eu quero te rachar no mínimo. Rapaz, eu vou pegar aqui, eu vou soltar um foguetão na tua torre do rei, que ela já vai chorar logo de primeira. Eu já vou olhar pra tua mão pra saber que cartas tu veio, veio com bandida, muito bom. Cara, que ladrãozinho, rapaz, vocês tão vendo, né, vendo as minhas cartas aqui. Ah, eu chutei, eu não vi nada, eu não vi nada. A gente de batalha na mão deles, chama. Ah, que malandro, velho. Tá, não, não, não vamos mais olhar, não vamos mais olhar, senão o bagulho vai ficar doido. Vamos lá. Nossa, o deck dele é igual ao meu, tu é louco. Eu já vou começar aqui, bolado no estilo cortador de giro. Ai, papai, chama, fio. Chama, chama, chama. Não, acho que eu vou deixar levar minha torre assim fácil, né? Não acho, não acho aquele combinho que todo mundo usa, que é mineiro e ordem de servos. Então eu preciso estocar mais um pouquinho de elixir, pensamos um pouco igual agora. Meu golem de gelo vai dar uma lapasso. Nossa, mas também, golem de gelo não tira nada. Nossa, golem de gelo. Bem que a Supercell podia aumentar o dano do golem de gelo. Daí ia ficar pelando, o elixir batendo muito, você é louco? Se vocês querem isso, deixem nos comentários o que vocês acham de bombar esse golem de gelo. Cara, então o golem de gelo acabou de nascer ali e agora ele já nasceu de novo. Chama no probleminha, bebê. Chama no probleminha, bebê. Leva esse mineiro e agora... Nossa, caramba, caramba. Não, não. Caramba. Deu mal. Deu muito mal. Deu muito mal, só que agora eu vou formar um combo baixado, tá ligado? A torre dele já era. A torre dele, isso eu já sei que já era, tá ligado? Que isso, mano. Vai levar um elixir e chama? Machina, no estilocote tá cheiro. Chama, chama, chama. Eita, então já era mesmo. Nossa, amor. Eu sabia, moleque pote. Tentou jogar as três mosqueterias do mesmo lado e acabou que sentou na gacha. E agora o nervosismo, a mãozinha dele, que você tem que ver, já tá tremendo, galera. Já tá tremendo. Sai fora, sai fora. Porque agora a gente vai jogar, sabe pelo quê? Pelo empate. Pelo empate não, só segurar. É só segurar. Aqui, ó. Olha só que de boinha. Segura o zapizinho ali na testa. De boa. Não, não, vai se ferrar, moleque. É só segurar. Quando a gente tem a vitória, a gente consegue irritar o inimigo e dizer. Então, só segurar. Não, não, galera. Chama o moleque aqui e ainda toma uma surra daquele jeito. Vai se ferrar. Bora jogar rolinho de gelo junto com ariete de batalha. Cadê meu zap? Cadê meu... Eu acho que eu forcei agora, hein? Acho que eu forcei. Tu gastou muito. Não, não. Vai explode, explode. Muito bom. Vamos por duas coroas. Ferrou. Ferrou. Eu não esperava por isso. Eu não esperava por isso. Chama, bebê. A meia, a meia. Não, é só segurar, cara. Agora tá de boas. Tá de boas, tá de boas. É só segurar. Horda de servo baixada aqui. 20 segundos. Vamos jogar nossas três piranhas. Três... Ai, isso. Nossa, velho. Ainda bem que eu joguei gol em gelo, porque eu não quero perder, filhote. Ai, minha barriga tá até mais feliz. Rodízio de pizza hoje. E eu quero ir numa pizzaria boa. Não vou dizer nomes, porque eu não tô sendo pago pra isso. Mano, cara, eu chamo o cara aqui. Jorinha, chorinho, 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 chorinho. Mano, tá me dando um chorinho aqui também. Bom, rapaziada. Cara, é, eu acho que... Dancinha do vencedor. Dancinha do vencedor. Tá, eu acho que eu vou ter que pagar um rodízio de pizza pra ele. Minha carteira aqui que sofreu os danos da minha derrota. Bom, rapaziada, é isso aí. Quem não conhece o canal do Luan, o primeiro link na descrição. Corre lá. E, pra quem não sabe, meu irmão é um maluco. Irmão mais velho ainda. Eu sou o caçula aqui da... Sou mais baixo, sou mais baixo. Luan, seu maluco. Pera, pera, deixa eu falar uma coisa. Só quem é da gangue deixa o like agora. E deixa o comentário. Hashtag Luan vs Lucas no canal Clash War. Cara, eu quero uma revanche, hein. Eu quero uma revanche que eu vou refazer esse meu deck. Vou te dar uma surra bolada. É, eu te falei que ariete... Não, mas pelo menos foi uma coroa só, velho. É, e eu te falei que ariete está sendo melhor que bandida. Na real, eu gosto de jogar com ariete. Eu gosto. Tá, então fica aqui. Se esse vídeo passar de 30 mil likes... Nossa. O Lucas vai fazer uma batalha comigo lá no meu canal. Só que não vai ser qualquer batalha. Eu vou rachar ele no meio com um trem de coroa e bem na cabeça. Bom, é isso aí, rapaziada. Canal Clash War 1 tá ficando por aqui. Quem não é inscrito no canal já se inscreve. Agora tamo junto. Fui. Fui.